Muita atenção, eu vou fazer uma live só para mostrar a diferença dessas palavras, porque eu vou anotar aqui, porque liber, depois eu anoto, liber é amor, e se você coloca um R no final, fica liber, liber já seria de preferir algo. Vocês estão entendendo? Por isso que eu coloquei na minha frase, hoje eu não vou para a escola, eu prefiro gazetar.